Bom dia de semana. Vamos ver se eu consigo eventualmente esclarecer um bocadinho. Nós ontem tivemos uma conferência, a Irina pediu hoje também para estar aqui presente para vos falar e explicar-vos algumas coisas. Miguel diz que hoje é o fim de semana, em sábado, nós temos o tempo de parceiros, mas ontem foi uma conferência para o nosso parceiro. Eu pedi ontem de repetir as informações para nós, para os russos. Deixe-me tentar aqui recuperar mais ou menos os temas que falámos ontem, que é para falarmos mais ou menos a mesma coisa e estarmos em sintonia. Miguel diz que ele repetiu a informação mais ou menos a informação mais ou menos a informação para o entendimento, para o sentimento do que agora acontece com a companhia. Primeiro tema, vamos falar um bocadinho sobre a Umbrella. Depois, sobre os dividendos, propriamente ditos. Depois, um bocadinho, o que é que nós estamos a fazer e o que é que é o futuro e para onde é que vamos. Ok, Umbrella, como é que estamos e para onde é que vamos, primeiro de tudo. Ok, começar um bocadinho por explicar o que é que nós fizemos na Umbrella, ou seja, como é que nós montámos a Umbrella, o porquê e onde é que, e como é que, 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 como é que fizemos, como é que chegámos até aqui. Portanto, na Umbrella, o que é que foi feito? Inicialmente, a empresa fez um módulo de validações, que foi aquele módulo quando construiu o site aqui há uns meses atrás. Esse módulo é um módulo interno, desenvolvimento nosso, portanto, o módulo onde os utilizadores entram, fazem o seu registro, o seu login, onde os utilizadores, no fundo, validavam os seus documentos, ok? Portanto, é o primeiro módulo. A primeira parte, o módulo primeiro, que foi terminado há algum tempo atrás, é o módulo que dá a possibilidade de ver o site, ver a primeira informação, se juntar com a possibilidade para cada partnera personalmente, загрузir documentos para verificação, é a parte que foi realizada fora da empresa, então, a parte que foi criada e, em terminado, a empresa já conseguiu. E depois há um segundo módulo, propriamente dito, que é o módulo que nós chamamos o motor, que é, no fundo, o motor de transações, onde as transações se colocam e que é um módulo onde, basicamente, o motor de transações tem que ter a capacidade, e tinha que ter a capacidade, de realizar a nível mundial inúmeras e múltiplas transações em simultâneo por segundo, milhares e milhões, uma vez que uma exchange que sirva só neste momento, que se serviça só neste momento o nosso próprio universo utilizador, que são 27.173, já teria que ser uma exchange, no mínimo, dos mínimos, que pudesse suportar transações de entre 5 a 10 milhões de dólares, no mínimo, por mês. Então, второй módulo, более сложная organização, которая является ядром Umbrella, это модуль, который позволяет к главной организации этой платформы добавить все те возможности, которые обеспечивает именно обменник, то есть привязка внешних транзакций, функционирование транзакций между партнерами, между внешними носителями, партнером у нас на сегодня Мигел назвал 27 с лишним тысяч партнеров. Так вот, эта модель, которая называется ядром обменника, позволяет учитывать и сохранять, защищать все транзакции, которые будут происходить на внутреннем и внешнем рынке, благодаря вот этому мódулю, который на сегодня тоже уже готов. Sendo assim, a nossa, a nossa Umbrella precisava de um motor forte, um motor, e eu vou dar um exemplo, que eu gosto sempre de dar o exemplo dos carros, é como se fosse, no caso de um Fórmula 1, de um carro de Fórmula 1, se alguns se lembram da Lotus, por exemplo, da marca Lotus, a marca Lotus tinha a carroceria do carro, propriamente, e da parte fora do carro era Lotus, mas o interior, o motor, era o motor Fórmula 1 da Renault, ok? No nosso caso concreto, nós fomos buscar, ou neste caso adquirimos, comprámos, fomos comprar, o melhor motor de 2018, como se fosse o motor da Ferrari, portanto a Umbrella é como se fosse a nossa própria marca, com um motor Ferrari lá a trabalhar, capaz de fazer esse tipo de transações. Para isso adquirimos, à Sportwear, respectivamente, um motor transacional para suportar a nossa exchange-unbran. Número dizer, que Miguel provou um сравнimento, um bom para todos, um сравнimento com o motor. Nós falamos, que o motor é o motor de todo o motor. Então, o motor automóvel, se comparar, as primeiras modelos de motor, que появились na marca e foram revolucionadas em seu período, ele chamou marca, você ouviu, você ouviu, 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 pois. que podemos comparar com Ferrari. Então, é uma potência nova organizada modelo de jadra-obmênica, que permite organizacionamente, funcionar e trabalhar, garantindo na primeira etapa 10 000 dólares. Então, é o jadro, o que, se formando, pode apenas adaptar, não precisa de mais mudanças e de qualquer tipo de trabalho. Ou seja, existem, basicamente, duas razões para termos adquirido o motor transacional ao melhor prestador de serviços de 2018. O primeiro foi porque o mercado inteiro reconhece que, de todas as empresas que fornecem os motores, que o motor desta empresa foi o melhor motor de 2018. como era a melhor plataforma de 2018, portanto, nós decidimos e optámos por selecionar a melhor plataforma e fazer o acordo e fechar o acordo com eles, de maneira que fosse esse o motor que trabalha debaixo da nossa sombra. Ok? Portanto, essa é a primeira razão. O primeiro ponto, por que a nossa companhia выбrala именно essa companhia para apresentar a serviço é a jadro-obmênica, porque a 2018 a companhia é a líder do mercado. Então, conhecendo a analítica, conhecendo a informação, a nossa companhia não conseguiu, querendo comprar esse motor, esse jadro, o motor-obmênica, para poder, para conseguir, se já pagar o dinheiro, para conseguir o melhor que existe hoje no mercado e que está apresentado nessa área. A segunda razão prende-se com o facto de, uma vez que a exchange é uma coisa muito sensível e tem que trabalhar com milhões de transações ao segundo, nós não podíamos ter o nosso IT, propriamente dito, a ser o responsável por esse motor, ou seja, a fazer esse motor de origem, a ter esses problemas, a gerir esse problema e, portanto, a opção foi, no fundo, exteriorizar, colocar em outsourcing, comprando a solução e o serviço à melhor empresa do mercado. Então, второй ponto, por que a empresa escolheu com essa empresa com a compra do mercado e, portanto, que a exchange vai fazer mais de 1000 transações em minuto, a empresa não quer obrigarmos nossa própria companhia IT para que eles ainda estão trabalhando e trabalhando nessa área ou seja, escolhendo parceria com a melhor companhia dessa área no mundo, em 2018, nossa companhia quer evitar descarga da própria empresa e, portanto, com isto, o que é que nós garantimos? Garantimos que temos o melhor método transnacional, garantimos que temos o método de validação que depende de nós, que são os dados propriamente dos nossos utilizadores, e o que nós fizemos há uns meses atrás foi, antevendo que quando lançássemos a Umbrella iria toda a gente a fluir à Umbrella por forma a registar, se nós somos 27.173, se eu não me engano, neste momento, o que é que significaria? Se nós tivéssemos lançado agora, só agora tivéssemos posto ok, façam o login e façam o registro, agora teríamos vinte e tal mil contas a tentar entrar em simultâneo e isso significaria que só o processo de validação propriamente tido dessas contas todos ao mesmo tempo agora poderia causar problemas nos logins e poderia significar meses e meses de validação. Ao termos aberto o módulo de validação antes antecipámos esse problema, as pessoas registaram-se, fizeram os seus logins, validaram os seus documentos e agora o que acontece é com a Umbrella com o motor com a disponibilização do motor, o que é que acontece? Esses logins já estão dentro da Umbrella do motor novo, através de uma API que eles nos forneceram a semana passada, a semana passada os homens do motor, vamos chamar assim, os mecânicos do nosso motor, o que aconteceu foi disponibilizaram tudo em servidores de produção, por um lado, por outro lado disponibilizaram também as versões iOS Android nas aplicações, ok? Vais já ter, conforme eu anunciei na altura, vai ter na Store uma app para Android, há uma maneira de browser normal, portanto, pode ir pelo computador normalíssimo, pelo website, ou podem ir por aplicação em Android, respectivamente, e também podem ir em iOS que é Macintosh. O que é que acontece com a Apple, respectivamente, com a Apple? O único problema com a Apple neste momento prende-se, não por nós, e o que tem atrasado disto não tem a ver connosco, tem a ver que as nossas contas Android, a nossa conta Google Chrome, a nossa conta são contas de developer, ou seja, de desenvolvimento, são contas de desenvolvimento, contas técnicas, e a Apple é complicada de fazer a aprovação da conta de desenvolvimento, e portanto, a Exchange vai arrancar, mas quando arrancar, só vai ficar, apesar da aplicação estar pronta, no iOS, ela vai ter que esperar um bocadinho, até se poder relançar a aplicação de iOS, porque estamos à espera da autorização da Macintosh, portanto, da Apple, para libertar essa situação. Deixe-me traduzir, porque é muito complexo. Deixe-me traduzir. Então, primeiro, até não esqueci de tudo. Por que a empresa foi por esse caminho? Quem se conheceu tecnologicamente e estávou com a questão de desenvolvimento de desenvolvimento de desenvolvimento de desenvolvimento de uma programação, eles entendem, que a empresa fez o primeiro passo, o primeiro passo, quando nos dali возможность fazer a verificação de todos os nossos счetos. E para que, 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 Nós precisamos de fazer verificação para todos, quando já tem uma equipe de verificação, isso já fazia meses. E a questão de tudo isso, na fase de desenvolvimento, a companhia sempre repetiu, que a companhia tentou mais rápido fazer o que, em princípio, é possível. Então, nos dali na oportunidade de primeira etapa, nos dali verificificação, e agora vem a equipe de segunda modula e a получação de acesso a login para cada um. Nós já получamos a função de trabalhar na Umbrella, sem necessidade de fazer verificação. Então, na próxima semana, quando o primeiro dia me рассказou sobre o que estamos na stade de готовidade de Umbrella, foi enviado a segunda modula para a oportunidade de iniciar a oportunidade de começar a trabalhar com a adivinha. Então, em qualquer momento, nós ждamos de abrir a adivinha, porque a companhia, a nossa, isso já não depende. Nós já понялиmos, que a companhia, a companhia, a desenvolvedor do tipo de program, que oferece o nosso serviço, na parceria, ela vai obvular nossa Umbrella. Na сегодняшний momento a companhia готовa e готовo o приложimento. Migel остановился na приложimento, que идет para iOS e Android. Android-prilogimento готовo, можно работать через Android-platforma, через приложение Google, mas, que касается iOS, Macintosh проверяет, nós sabemos sempre, que Apple sempre, em mais de longo período, проверяет legalidade, realidade funcionar do serviço, então, aposcavamos já em готовo o vídeo, o приложimento e trabalho через web-site, nós vamos trabalhar agora com Google Chrome e Android. Então, na próxima semana, появится a possibilidade de selecionar o приложimento na iOS, na Apple. Então, aqui, registrar, новые registrar, estarão возможas, quando a gente, em dia, o serviço, o serviço, o serviço, o serviço, o serviço, a forma, a forma, que vai permitir, e trabalhar na nela, em particular, a sua принадлежência, a nossa companhia. Ok. Então, basicamente, os utilizadores, que estão registrados, e validados, já, os seus documentos, na Umbrella, assim que nós anunciarmos, que ela está no ar, o que eles estarão a fazer, unicamente, é fazer um reset da password, ou seja, repetirem a sua password. O porquê? Porque, na realidade, todos os seus dados, já estão, no módulo de validação, já foram integrados, pela API, diretamente do motor, e a única coisa, que tem que acontecer, é mudar a password, porque o motor, exige, uma password, encriptada, com um nível maior, de encriptação, por questões de segurança. Ok? Então, para todos os parceiros, nós com vocês, que estão registrados, e verificados, na Umbrella, nós сможemos, como que aparece, a primeira vez, 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 é mudar a parola, porque, toda a base de dados, já integrada, e envisada, com toda a informação, emigre, a primeira vez, a primeira vez, e a再生ção emissão, porque, cada vez, que vai ser uma parola, que é uma wovenidade, que cada vez, o que ele se chama para se escolher. Por isso, a recomendação dos criadores Umbrella, a todos nós, os partenários, já verificada, é a chamada de parola. É a única coisa para trabalhar ativo para nós com vocês, que nós devemos fazer. Ok, colocado isto, a questão é quando é que a Umbrella estará disponível. A Umbrella, creio-se que estará disponível durante a próxima semana, não depende exclusivamente de nós, ou seja, não tem nada a ver connosco. O processo da API de integração dos utilizadores já está a ser feito por nós, já há uma semana e tal. O que se passa é que qualquer empresa que tenha uma exchange precisa de ter um seguro de transações, ou seja, precisa de ter assegurado que do seu motor a funcionar, se houver algum problema, há um seguro que cobre as transações e as percas que a empresa possa ter ou que o cliente possa ter. Neste caso concreto, nós contratualizámos há 3 ou 4 semanas atrás já há um seguro que faz, que cobre no fundo, 100 milhões de dólares de transações. Portanto, esse seguro, imaginem, cobre, é como se fosse um seguro normal de um carro, ou um seguro de um acidente, ou um seguro de uma casa, portanto, o seguro da nossa exchange cobre cerca de 100 milhões de dólares e foi contratualizado a outra empresa, de seguros, neste caso, para a exchange. O que é que se passa? O que se passa é que nós não temos a umbrella no ar neste momento, porque estamos dependentes que esse seguro, ok, faça duas coisas. A primeira, tenha escalado a conta para a conta empresarial, que já aconteceu, já temos a conta empresarial, mas a segunda, que é a mais importante, eles pediram que nós fornecêssemos todas as informações sobre os nossos tokens, sobre as nossas 4 moedas, nós fornecemos, até com um G, ERC20, por falar nisso, toda a gente tem que saber que nós temos uma moeda, as nossas moedas são com base em Ethereum e são, a característica especial delas são os tokens ERC20, respectivamente, e portanto, o que é que aconteceu? Nós fornecemos essa informação à exchange no formulário que eles nos pediram, que é um formulário de compliance, no fundo, há duas semanas e qualquer coisa, e estamos à espera que eles deem o ok ao compliance com verificar que todos os tokens estavam devidamente criados e bem feitos, por forma a nós podermos lançá-los online. Os tokens estão connosco há muito tempo, mas tivemos que dar essa informação porque o seguro tem que cobrir a nossa moeda nas nossas transações. Ok? Eu acho que é muito importante a informação que agora o Miguel lhe diz. Então, não é só iniciar o instrumento que já está preparado para o início, mas o necessário é não é só que três meses atrás foram aprofundados com a comparação, então o contrário desacreditado, a comparação a comparação hoje com o reconhecimento de 100 milhões de dólares em transações, isso é uma pesquisa, na primeira parte eu, acho que é uma pesquisa muito pesquisa, então a comparação se tratá-se para pagar necessários para pagar os prejuígos com o empate de 100 milhões de dólares. Mas há alguns условos de страхos de companhia, que nós devemos fazer dois primeiros. Primeiro, não é só propisar jurídico-lito-partner, nós somos não físicos, mas jurídico-lito-lito-companhia, que заключou o страхamento com a companhia. Não é só propisar, que a companhia проверяет jurídico-lito, a legação, a registração, a massa documentos. Isso é tudo проверido e pronto. Второй этап требования компании, почему, мы же не просто открываем обменник, у нас не просто обменник, который будет работать с функционирующими и легальными койнами, которые известны на рынке. 4 собственных койна, которые выходят сейчас в оборот, 4 наших койна нашей компании. Наша компания должна была предоставить всю документацию в iPaper и всю документацию по 4 койнам их обоснования для страховой компании. Почему? Потому что они выходят в оборот и проверку свою собственную осуществляет страховая компания. Только после этого появляется все там, где мы привыкли видеть информацию по койнам. Мы знаем, что у нас база – это эфир, маркер, вы знаете, да, ERC-20. Это достаточно быстрая проверка, потому что не изобретала компания велосипед, они взяли работу и начинаем работать, компания начинает работать именно с базой, база койна в наших, это работающие, уже зарекомендовавшие себя. Поэтому, вот осталось, что сделать, это довести контроль и проверку этих койна в наших страховой компании, для того, чтобы готовый к использованию экшенч-умбрэла вашу действие. Окей. Окей. A primeira função que ela vai exercer, especificamente para os membros, é o ICO, portanto o ICO, das nossas outras três moedas, da TIM, da Agro e especificamente da ECO. Ok. E a segunda coisa que podemos fazer, especificamente na UCO, é o ICO, das três moedas, da ECO, da AgroCoin e Time is Money. A segunda coisa que podemos fazer, especificamente na Umbrella, é o que fazem em qualquer exchange no mundo inteiro. Comprar e vender bitcoins, ethereums, bitcoins, etc, 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 e todas as moedas que aí estão. E o outro potencial do nosso adminante, é a outra pérdida, que permite fazer, todos os que conseguem e sabem, como é fazer, é comprar e vender bitcoins, ethere, lotcoins e todas as moedas que já têm seu lugar em este mundo e que permitem no mundo ganhar dinheiro. Finalmente, o sistema, propriamente dito, em que nós vamos trabalhar nos primeiros dois meses da exchange, é um sistema que nós chamamos, no mundo das exchanges, de swap. Significa apenas a troca ou de bitcoins por ethereums, ou de ethereums pela nossa, ou de bitcoins pelas nossas moedas, e por aí, enfim, as operações de swap, de troca. Ok? Então, nos próximos dois meses, o start da nossa umbrellas, é o primeiro etapa de funcionamento, sempre, quando começa a nova площada, swap, é o que é? Então, em relação ao swap, nós conseguimos, o que é? Nós conseguimos, o que é? Obmengar, obmengar, o que é, apenas a criptovalutas, obmengar bitcoin na ethereum, ethereum na bitcoin, ou na bitcoin, ou na ethereum, ou na bitcoin, ou na ethereum, ou na ethereum, tudo, o que é, o que é, nós conseguimos fazer, obmengar as operações, apenas a criptovalutas, na primeira etapa. É possível pagar e comprar, respectivamente, bitcoins, ethereums, e outras moedas na nossa, na nossa exchange, neste momento, através de, e vai ser através de transferência bancária, especificamente para a conta da PSC, do clube, ok? E, dentro de cerca de duas a três semanas, muito provavelmente, também por cartões, diretamente por cartão de crédito na, 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 na umbrella. É uma situação que já estamos a tratar, e que implica uma conta bancária, específica na Europa. De qualquer maneira, já está a ser tratada. E, há que perceber que isto é uma situação de swap, durante dois a três meses, porque, passado esses dois ou três meses, e já deu entrada ao processo na ADGM, em Abu Dhabi, há certificação, propriamente, de exchange, e essa certificação de regulação, no fundo, que é a regulamentação de exchange, dentro do organismo competente, significa que, depois de estar autorizado, como está o processo, passado dois ou três meses, passa a poder fazer, em vez de swap, fiat também. Ou seja, diretamente de Ethereum para dólares, para a conta bancária das pessoas, ou de Bitcoins para a conta bancária das pessoas, ou de Goldcoin para a conta bancária das pessoas, e vice-versa. E isso chama-se fiat. Na primeira etapa, já disse, swap é o отношimento de criptovalut entre os dois ou três meses, mas, a chance de levar dinheiro para a bancária das transaccções, a chance de levar dinheiro para a bancária das transaccções, 2 ou 3 semanas, disse o mês, como eu sempre digo, 2 ou 3 semanas, é o primeiro etapa, quando, em vez de começar, a chance de levar dinheiro para a bancária das transaccções, e também, através da carte, que já fazia a bancária das transaccções, a oportunidade de levar dinheiro para a bancária das transaccções, a possibilidade de levar dinheiro para a bancária das transaccções, para que, para que, em vez de ir em Bitcoin para a bancária, e depois, em vez de fazer o torcida. Mas, é o primeiro 2 ou 3 meses de período de swap. Quando a empresa, a primeira, o primeiro período de filtração para a bancária das transaccções, para certificação, para verificar a bancária das transaccções, como criptovalutas, então, o segundo período, que se chama fiat, é o período, quando o exchange, o abenista, o abenista, o abenista, o abenista, o abenista 3-messor período de funcionamento na рынca, появляется возможность привязать возможность выводa, o abenista criptovalutas na fiatные деньги e o abenista fiatных денег. Então, nós сможemos уже не только заводить fiat, но обменивать Bitcoin na деньги e выводить, обменивать ETH na деньги, ou também обменивать nosso Gold Social Gold Coin na деньги e выводить na nossa счета. E, com isso, a exchange ficará completa e será uma das poucas no mundo a fazer swap e fiat em simultâneo. E, como vocês sabem, existem algumas, como a Coinbase, como a Kraken, ou seja, como há duas ou três ou quatro exchanges no mundo inteiro que fazem as duas coisas. Portanto, fazer swap é relativamente fácil, quando digo fácil, é o normal nas exchanges. fazer swap e fiat, que é a conversão para o mundo financeiro normal, para dinheiro, é um bocadinho mais complicado e requer regulamentações. A nossa exchange, claramente, é para aí que vai e é o que já está a acontecer em termos de processo regulamentário. Para parceiros, tudo isso, tudo certo for понять e acreditável, pois não é apenas o seu modelo que vamos fazer o seu modelo de swap e fiat em contos. Isso acontece em que, por exemplo, o seu modelo de swap e fiat em contos foi garantido. O modelo de swap e fiat em contos é legal organizado, com a possibilidade de fazer swap em contos, o que fazem 300 e mais bris em contos de vila. Mas, com a operação de fiat em contos, com um investimento de fiat em contos, que hoje fazem dez mil bilhões de bilhões. É Kraken, Coinbase, ainda talvez 5 ou 6 bilhões, que podemos chamar, quem faz essas bilhões de bilhões. É um processo muito difícil em legais, de получar разрешitante de bilhões. E o nosso bilhões de bilhões de bilhões, é um dos esses bilhões de bilhões, que ainda um bilhões de bilhões, e, obviamente, o bilhões de bilhões de bilhões. E isso leva-nos ao ponto de seguir que é, ou seja, já sabemos a expectativa de quando a Exchange vai ser entregue, ela, portanto, a qualquer momento, e não depende de nós, neste momento. Já sabemos o que é que ela fará ou o que é que ela não fará, o que é que é possível fazer ou não. Os cartões de crédito que nós, os MasterCards, respectivamente, que entregámos, funcionarão tanto no back-office da AID como funcionarão na Exchange. Portanto, vão funcionar nos dois sistemas. Portanto, eu posso ter o cartão e fazer diretamente com a Exchange o seu carregamento e o seu descarregamento, ou o pagamento, ou posso, respectivamente, dentro do back-office da AID, e carregar o cartão e fazer o processo normal. Portanto, essa é uma das funcionalidades do cartão. mais importante que isso é quando é que nós esperamos que possa estar a fazer, neste caso, os ICOS. Assim que ela começar, portanto, imediatamente, assim que ela estiver no ar, os ICOS podem começar a ser feitos. E quando é que nós podemos começar a trocar moeda das moedas que os membros têm, da TIM, da ECO, da AGRO, respectivamente. Calculamos que os ICOS demorem cerca de 60 dias, que é o tempo, normalmente, que damos para os ICOS das nossas moedas, e calculamos que, passado um mês, mês e pouco, poderemos começar a fazer swapping, ou seja, começar a trocar as moedas, algumas das moedas que temos, respectivamente, por Bitcoin ou por Ethereum, aquilo que for o mais conveniente a cada um dos membros. Isso é uma decisão única dos membros, na altura, portanto, eles vão entrar e vão dizer eu quero trocar esta moeda por esta, e vão fazê-lo diretamente no sistema. E isso é uma coisa que pode ser feita, no máximo, um mês, mês e meio após os ICOS estarem a correr. Isto porque, para a empresa, por um lado, ganhar força e tração na questão dos ICOS, e, por outro lado, para controlar a saída da moeda da maneira certa, sem desvalorizar nenhuma moeda neste momento. Número dizer, que, já foi, o que você disse, que de nós não se importou. Em qualquer momento, umbrella pode começar a trabalhar, porque tudo, o que se relaciona a empresa, é o que pedido, após, organizado e отправido a todos os partenários, que obedeçam o funcionamento de umbrella. Então, como umbrella em qualquer momento, ele não pode dizer que seja umbrella no setembro, não podemos dizer que seja umbrella, em todo o setembro, na semana, como umbrella, em todo o setembro, como umbrella está terminando. Então, planeja em qualquer momento o start Umbrella. Onde começa o processo ICO. ICO normalmente vai funcionar e vai funcionar durante 60 dias. Momento start Umbrella, começo ICO, 60 dias de vendas nossas monedas. Três monedas que saem na ICO. É Eco, Time is Money e AgroCoin. 60 dias ICO, em que a empresa, естественно, primeiro, ознакомление мира с этими monedas, предложение мира, уже согласно существующих договоренностей, контрактов, очень много направлений. То есть, капитализация самого обменника, это все понятно. Что касается дивидендов. Miguel сказал, что на первом этапе, первый месяц, обмен для партнеров не будет возможен. Компания планирует в течение полутора месяцев, пройдя первый проверочный путь с момента start ICO, первый проверочный путь и в течение максимум полутора месяцев дать возможность партнерам выводить все монеты, все три монеты, которые выходят на ICO, выводить для обмена их на биткоин. За этот период компания уже вырастет цену до стартовой, которая нам обещана. И кто не хочет дальше ждать роста цен, может по базовой цене, которая нам обещана, выводить на более используемые монеты, менять на какие? На биткоин, на эфир. Поэтому в ближайшие полтора месяца вот эта проблема будет открыта, потому что все организационные инструменты готовы, решены, все готово к действию. Для чего servem наша экшенж? А наша экшенж foi desenhada и фейта для кумбрия двух объективов. Ум, динамизировать наши IPOs, наши монеты, и позволить, чтобы мы собрать наши монеты на муне, 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 и, по-другому, очень важно, чтобы дать следующее, àquilo que desenhámos há algum tempo, que era o plano de recuperação de capitais da ex-rede EBT, ok? Portanto, seja bem claro que isto é o desígnio e o porquê. A maneira, ou seja, porque é que, ou o que é que traz, o que é que um membro ex-EBT tem na Exchange Umbrella, terá na Exchange Umbrella a capacidade de trocar as suas moedas que vieram do saldo honroso, respectivamente, por capital, ou por bitcoins, ou por e-terians, por forma progressivamente ir recuperando o seu dinheiro, ok? Para que foi criada a Umbrella? Para que разработaram o seu exchange? O problema do ano passado não estava em torno de muitas razões, decidiram fazer isso. Por que? Primeiro, a dinamização do relacionamento com os próprios projetos, ou seja, através do próprio interesse, ...prayodia o todo esse plano de eras, ...porque entre o impacto em miro, ...parecer o aplicar em ICO, ...e mobilização em tifalo em ti-coina. Isso facile irá para estar apoiada em seu money, ...porque por isso devia ter esse plano de eras e fazer este plano de eras para dar o uso este plano de eras em miro um muito útil, e muito concurrente, ...beçoe� e-mão poderá estar moderno de eras. Como é ter esse plano de eras, ...meda as minas em internet em wishes, ...companha, e, obviamente, dá um start por uma cena, que é um bom para a companhia. Na vinte, como você vai dar em mim ICO monedas, você vai dar em conta, e vai dar em conta do momento, até o início do mercado não vai dar essas monedas. É o número 1. É a capitalização e dinâmização de apósito ICO em seus разработos. Número 2. Não é um segredo, que nós estamos todos partidários, começando com Eagle Beat Trade. A segunda posição da companhia, que era necessário para obedecer a nova administração, é que todos os parceiros da companhia Eagle B-Trade, por causa da oportunidade de enviar em realizações, que foram fechadas, 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 que foram fechadas para kapitalizarmos, para pagarmos por causa da companhia da companhia, que não pagou nada. Então, o nosso abenço de Umbrella é a possibilidade, através desse caminho, que já foi fechado e começa o início do trabalho, de dar a possibilidade a todos os parceiros de abençoar as monedas mais utilizadas, todas as monedas que foram fechadas no equivalente no back-office. Para terminarmos o capítulo da Umbrella, ou o tema da Umbrella, dizer-vos que, quando as pessoas pensam que nós somos lentos a fazer, a desenvolver, quero-vos recordar que uma solução de exchange mundial, com seguro, devidamente regulamentada e legalizada, e devidamente com o software em vigor e com modos de validação demora anos até ser lançada. E nós, em cerca de janeiro, final de janeiro, quando começámos a desenhar a exchange, fruto de termos os outros contratos cancelados, por razões que agora não interessam, estamos nesse tempo e estamos prestes a concluir. E estamos prestes a concluir a mesma, atendendo aos timings que estas empresas, que são multinacionais e que são as empresas tal e qual como nós, que são fornecedoras de serviços, como foi o fornecedor do motor, como foi o fornecedor dos seguros, só o fornecedor do motor teve qualquer coisa como dois meses, para vocês terem uma noção, dos quais um mês e meio só para assinarmos contrato, antes de fazer seja o que for, ou seja, só as negociações e para nos aceitarem como clientes para a melhor plataforma de 2018. As pessoas às vezes não têm esta noção, mas só depois do contato, a dizer que queríamos, demoraram um mês e meio a fornecermos um contrato, demoraram depois mais duas semanas a fazermos uma fatura, nós pagámos no próprio dia essa fatura e só depois dessa fatura paga é que eles começaram a trabalhar. Portanto, dois meses depois de termos pedido para ser clientes e termos dito que queríamos comprar, foi quando eles começaram a trabalhar. Só para vocês terem a complexidade em timings, que nada depende de nós. A questão do seguro, por exemplo, nós falámos com a empresa em questão há cerca de um mês e qualquer coisa, aceitaram-nos como clientes há um mês, sensivelmente, mandaram-nos a fatura e o contrato cerca de uma semana depois e estamos à espera deste compliance, estamos a entrar na terceira semana neste momento à espera de que o compliance ele termine. Ok? Portanto, não depende de nós e não é uma coisa que se possa dizer assim, olha a companhia de seguros, aparecem-se lá, despachem-se lá, isso não funciona assim. Ok? Ok, agora, agora, para começar a conversa sobre o time, o tempo, que já foi mencionado sobre o processo. Já foi mencionado sobre o processo, como é difícil fazer, e quem sabe, que legalmente, legalmente, tipo tipo de plataforma, занимaam vezes e meses e meses. Então, legalização, verificação, uma parte de contabilidade que são as feriadoras de contência, então, para que em fevereiro, por causa, que naém, já falei sobre as feriadoras de contigo, por causa de tímis que suda, em fevereiro de contigo, empresa decidiu para resolver, comprar e suprar a doinção de contigo, Então, a parte, a parte de alguma parte, a parte de uma parte, de uma parte do conjunto de detalhes e detalhes, a parte de Lean Research. A parte de uma parte de uma parte de uma parte de uma parteUNHA, a parte de sua parte, a parte de uma parte, a parte de uma parte de sua área e a sua interação. E faz como funciona em sua velocidade, que ela acha que precisa. Por isso, esse processo para aprofundar uma parte de 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 um plano deσα-se. соглашение о разработке занял полтора месяца, плюс две недели компания цену никак не могла сложить, то есть пока выдали фактуру для оплаты стартовых работ по ядру обменника, прошло еще две недели, после оплаты именно двухнедельная задержка и оплата фактуры, компания приступила к разработке, и разработав и дав инструмент в руки, это все время потребовало для легализации его в плане страхования транзакции, потребовалось еще, вы видите сколько, уже больше месяца, уже соглашение, готовность, оплаченные все дела, то есть проверяют вайпепер, проверяют всю документацию легальность, реальность всего, то есть каждое подразделение, которое участвует в соглашениях по обслуживанию Умбрелла, которое и обеспечивает ее легальное и реальное существование, это занимает массу времени, поэтому от нас ничего не записано, это результат усиленной работы компании, ускоренной, потому что работали очень напряженно, искали параллельно пути ускорения процесса, но это неизвестивно. Ok, entramos agora no capítulo dos dividendos. Uma das perguntas que me fazem sempre é, isto tem mais a ver com outras redes, mas de qualquer maneira, uma vez que nós temos redes distintas, portanto existe uma rede que herdámos da EBT e existe a rede, no fundo, que é toda nova, muita delas já é rede nova, é aquilo a que mais chamemos de rede ID, são todos ID, mas temos que perceber que há duas redes diferentes, por assim dizer, entre aspas, ou seja, de origens diferentes. Uma das grandes perguntas que me colocam sempre é se a empresa entregará em setembro de 2019, ou seja, no dia 28 de setembro, no próximo dividendo, de acordo com o plano de compensações que está escrito. E a resposta é sim, entregará. Portanto, até agora a empresa tem tido cuidado de estar, por um lado, numa fase de grande investimento com a exchange e com uma quantidade de coisas, e estar a gerir muito bem os poucos recursos que tem, por forma a dar dividendos, por um lado que tem sido 5%, por outro lado a fazer os investimentos onde tem que os fazer, mas chegámos a uma altura, agora, em setembro, onde aquilo que tínhamos pagado a exchange, aquilo que tínhamos pagado de seguros, aquilo que tínhamos, o que estávamos a fazer nesse campo está ultrapassado, portanto estamos na fase de entrega, da produção, e portanto está na fase, estamos agora na fase, na seguinte fase, que é cumprir os planos que são apresentados e fazer o pagamento de acordo com esses planos. Isso significa que as pessoas que vão receber os seus primeiros dividendos, nomeadamente no dia 28 de setembro, já terão o plano de dividendos pago de acordo com o plano de compensação. Ok? Então, devemos dizer que, anteriormente, se envia muito antes, que logo é de sessão de sessão, vão ser mudadas por cento de avaliação de dividendos. Então, o que isso significa? Se 28 de sessão de sessão de sessão, quando vai acontecer o próximo avaliação de dividendos, o próximo avaliação de partenera, nós já получamos outros avaliação de dividendos. É importante lembrar que o período, o período de período de primeira etapa, quando nós temos os avaliações de partenera, que enviaram dinheiro não em essa empresa, mas nós obrigámos e a empresa que pagou a mínima de 5% em dinheiro, ou não em dinheiro, não em dinheiro, mas isso é equivalente a dinheiro, a empresa que deve ter esse equivalente, nós obrigámos a essa empresa. Nós temos duas estruturas, uma nova estrutura, que já entrou em bitcoin, eles também получaram 5%. Por isso? É obrigado. O período de atuação do primeiro instrumento do nosso incêndio, agora, ele prestou investimentos, investimentos em dinheiro, em разработação, em догúnções, em contíncia, em gastos, em muitos empapos, que nunca não relacionam a ter atuação do período de atuação do marketing. Isso são as atratas, que ligam completamente, sem conta de riscos, que se colocaram no investimento na estrutura de investimento, por exemplo, no marketing. Então, como esse período passou, o dia hoje diz que, começando com 28 de setembro, a companhia já pega na se obrigação de avaliação de avaliação, Então, antes de ir a outros dois pontos, eu começo pelo ponto final, que é qual é o conceito principal da ID, ou neste caso da PSC? Porque parece que há muitas pessoas que não entendem qual é o nosso conceito, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito, no fim. O nosso propósito, e o quanto seguro ele é, é o propósito que todas as pessoas, e reparem bem no que eu vos estou a dizer, não é a curto prazo, é a médio e a longo prazo, que todas as pessoas que são nossos acionistas, vocês chamam membros normalmente, mas para nós são acionistas, que todas essas pessoas se possam desenvolver pessoalmente, profissionalmente, e que sejam independentes e que ganhem o seu dinheiro de acordo com o seu próprio mérito e com o seu próprio trabalho. Este é o nosso conceito. ajudando, claramente, que tentaremos sempre fazer isto investindo em economias reais, empresas reais, fábricas, tratamento de lixo, questões dos carros elétricos, outras coisas que vamos falar, mas sempre do ponto de vista em que como se fossemos uma gigantesca rede de crowdfunding, no fundo, por um lado, por outro lado uma rede de pequenos investidores, porque também os temos, mas também de investidores corporativos, que também os temos, os grandes investidores. E nós investiremos em negócios e continuaremos a investir em negócios de reais que não assentam naquilo que é vulgarmente anunciado por todas as empresas piramidais que andam no mercado e dos quais nós não temos nada a dizer mal, mas não nos peçam para ser iguais, e isso significa que nós nunca anunciaremos que andamos só a fazer cripto ou trading ou só forex, porque nós não fazemos só isso. A diferença do nosso conceito são investimentos seguros e reais, respectivamente a economia real, que permita que as pessoas possam ser independentes financeiramente no futuro, por um lado, por outro lado que tenham um mérito e que ganhem de acordo com o mérito do seu trabalho, por outro, e terceiro vector para nós principal, que ao fazer isto nos investimentos que tratamos, que sejam ecológicos e que não prejudiquem o ambiente mais também do que ele já é prostitucado. E daí todas as questões que vamos falar a seguir também no PLA e por aí diante. Portanto, este é o nosso conceito. Eu quero dizer, porque eu quero dizer, porque eu entendi, agora eu vou dizer, na qual se остановiu Miguel. A сожалению, muitos parceiros, nós chamamos друг друга parceiros, mas, por fato, nós acioneres, PSIC, nossa organização, nós acioneres que, através de novo conceito, nós acioneres, que, através de novo conceito, poderão para se construir um negócio, como eles o veem. Mas, sempre, desde o mesmo tempo, nós repetimos, que esta plataforma, que é uma plataforma, que é uma plataforma para investimentos de longo e longo período de investimentos, nunca em curto. Porque isso é porque uma plataforma, que considera o conjunto real e funcionamento, realmente funcionando, o mesmo negócio, e também o uso de startup, que na hoje já se apuncia, nós temos nossos monedos já em действos, o uso de eles, o uso de eles e funcionamento, o uso de tempo e da legais organização para todos, para que cada de acioneres possui um poder de durante o período de vida, por sua habilidade, por acções, é um período de organização, de grande reglamentação, de grandes investimentos. Esse período faz anos. A companhia tentou, a partir do ano, a partir do ano, a partir do ano. A companhia, a partir do ano, 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 a companhia, a que ela se desceu, do formário, a mesma platform e apache de functioning, todos os instrumentos. Então, a companhia que nunca se você já não se demonstrou em trading, forex, que o apoio da nossa companhia vivemos na esses listados e conhecidas organizações, da network. A companhia que, a que, de novo concepção de cada um de nós, Ela dava всем em руки возможности. E em зависимости de potência каждого partnera, de suas questões, de suas questões, de suas questões, de suas questões, de suas questões. Então, aqui, em зависимости de suma investidur, em зависимости de colaboração para marketing, não é possível construir um instrument de investimento em financiamento de investimento. Mas, uma empresa, eu vou repetir, é uma empresa de investimento. Então, não quero dizer que é ruim, nós não podemos comparar com as hipovas ou com as risco empresas que открывam e popularmente hoje no mundo. Nós não podemos comparar com as nisso, não quero nem caracterizar, nem criticar, mas quero dizer que a concepção do nosso business é a formação realmente realmente existente серьезного doходного производства бизнеса, o que é estruturado em muitos направления, em termos, em termos da nossa companhia, Então, no momento, o que isso significa? Você está no negócio, mas devemos aderir à ID, aderir à ID e analisar tudo o que nos oferece. A primeira razão é porque nós não somos uma empresa de pirâmide. As pessoas podem pensar que nós somos uma empresa de pirâmide. Nós somos uma empresa que potencia o marketing multinível e o que a rede traz de velocidade de engariação e de comercialização dos nossos produtos, bens e serviços. Essa é a primeira razão. Por que nós não somos uma empresa de pirâmide? Nós somos uma empresa que nunca vai ser uma empresa por diversas razões. Primeiro, nós não usamos uma empresa de pirâmide. Nós somos uma empresa que utiliza o potencial de marketing para o desenvolvimento real, físico, para o desenvolvimento real para todos os partenários da MLM. Reconhecendo que eu não gosto de pirâmides, reconhecendo que eu sou anti-moedas que não trazem ativos, mas reconhecendo que o marketing multinível bem aplicado com a meritocracia das pessoas que trabalham a ganharem dinheiro vendendo coisas reais, bens e serviços reais e com base em empresas reais e economia real, cresce muito mais depressa e tem muito mais sucesso do que o sistema tradicional de venda de um produto bem ou serviço. Miriel fala, que eu não sou. Quem é que não sabe, eu não sou. Eu sou para a pirâmide implementação da companhia. Eu sou para o píramide MLM. Eu sou para a pirâmide MLM. Eu sou para o meu plano, mas também que verdadeira organizada MLM, na nossa empresa, a gente pode construir uma modelo de uma empresa, que, usando legais mecanismos de formação real de uma plataforma de uma empresa, a também potencial MLM-struktur de uma forma mais rápida, 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 que, como eu, uma empresa, de uma forma mais rápida, eu te ajudo que eu, que eu sou apenas a forma de formar um novo ponto, um novo ponto de vista, um instrumento para gastar dinheiro. Eu vou tentar dizer isso de uma maneira educada. Eu não sou contra a rede. Ok? Não sou contra a rede. Sou contra as empresas de pirâmide que não têm nada por trás. Mas isso não significa que nós sejamos iguais a eles. Não significa que nós vamos falar mal deles ou falar bem deles. As outras empresas a mim não me dizem respeito. Elas não são a minha concorrência. Elas não têm o que nós temos. E nós, o porquê da ID, é porque nós somos a única empresa, MLN, que atua tanto no mercado tradicional de produtos como no mercado de criptores e que tem uma exchange própria e tem 19 empresas reais a suportá-la. Se todas essas empresas estão a render o que deviam, ainda não. Por isso é que os nossos investidores e os nossos acionistas estão a colocar as suas moedas, por assim dizer, os seus chips, o seu dinheiro, para que nós possamos gerir e gerar rendimentos para eles a médio e a longo prazo. Agora, não estamos a apostar em coisas virtuais que não existem e não estamos seguramente a tirar dinheiro dos membros novos que entram para os membros antigos só porque funcionamos em marketing multinível. Isso não existe nesta empresa. Então, eu falo, que eu não estou a vender, não é uma empresa, o ou qual, o que trabalha, o que organiza, mas, eu entendi, a partir de uma fenda em prática de sindice. Então, o novo partenário, após péss eu gasto, o novo concepção do nosso negócio позволяет, a formular a parte do emprego, o primeiro investimento, a formular a parte do emprego, de forma obrigada a partenário para receber reales do emprego da existência do business. A правильно organizada, a estratégia de desenvolvimento, o que é possível para melhorar o emprego. Por isso que nós, como partenadores MLM, sempre apresentamos outras formas de um alimento, de um alimento, de um alimento, de um alimento. Miguel falou que é uma nova concepção. Nós não podemos utilizar os produtos de qualquer forma de promoção, para que se despegue e despegue. É preciso um estrangente, um estrangente, um estrangente, um estrangente para organizar MLM-plataformes na prática de uma alimento de uma alimento. Então, em esta parte, eu adiciono mais, que essa nova concepção, que é a única coisa na hoje e não tem concorrência, porque potencial MLM-estrutura, interessados em desenvolvimento do business, base-se na realidade plataforma, a plataforma, que vai apenas ampliar, e hoje, 19, que não foram todos os investidores no momento de formação. São trabalhando as empresas, mas a parte da plataforma se organiza e físico e cripto-industria. так вот, совmещение всех этих направлений позволяет нам сегодня сказать что мы единственные в этой области новая концепция, формирование нашего бизнеса, не имеет конкуренции. Resumindo, porque é que confiamos na ID, para o novo negócio? Porque não somos uma empresa de pirâmide, somos uma empresa que usamos marketing e multinível para vender os bens e serviços porque investimos o dinheiro dos nossos, não clientes mas sim investidores nas economias reais e nas nossas empresas. Eu vou recordar que quando fechámos o primeiro contrato, ou seja, quando trocámos as primeiras moedas para os ex-membros da EBT, que se calhar muita gente já não se lembra disso, em outubro do ano passado, novembro quando começámos a desenhar o conceito e começámos a falar nisso o ouro, dizia eu na altura e disse também num hotel e estavam lá quase 500 pessoas a ouvir o ouro iria subir o dólar iria enfraquecer e isso é uma tendência que eu acho que é quase irreversível atendendo à falta de ativos e o que acontece hoje? O ouro está a 48.5 dólares a grama. Na altura se alguém se lembra, estávamos a 38 dólares a grama portanto estamos não a 5 vezes mas a 6 vezes e 15 mais do que estávamos em outubro do ano passado e portanto não se trata de magia, não se trata de futurologia trata-se de olhar para a economia olhar que é o que os estores devem fazer e por muito que queiramos ou não essa é uma diferença também na ID nós não comunicamos bem é um facto, ainda não chegamos a esse ponto de comunicar bem estamos mais preocupados em ter as ferramentas fazer os investimentos certos neste momento para depois então se explodir e calculamos que vamos explodir do ponto de vista positivo quando digo explodir não é explodir acabar é explodir do ponto de vista de negócio e partir agora com a exchange que muda muita coisa como é lógico muda muita coisa mas estivemos-nos a preparar nas bases para a sustentabilidade do nosso negócio por isso nós não somos como os outros temos os problemas da comunicação porque não andamos sempre a anunciar coisas que não temos portanto todas as semanas não lançamos comunicados só para dizer estamos aqui não existe infelizmente gostaríamos de vos ter comunicado mais coisas que estamos a fazer mais depressa mas elas demoram como vocês estão a ver porque são bem feitas somos a única empresa que usa multinível MLN transparente que não tem problema de mostrar a licença das empresas que faz que não tem problema em mostrar o contrato da exchange que não tem problema em mostrar o contrato do seguro não tem problema que anda sempre à procura também dentro da rede não só de novos investidores mas também de parceiros de negócio que possam dar produtos e que possam aumentar o nosso leque de produtos de bens e serviços e portanto vocês digam-me a mim Miguel Gomes esqueço o vice-presidente e o COO uma empresa do mercado que seja transparente a este nível digam uma duas digam-me a mim qual é a empresa no mercado que quando sai um master ou um leader qual é que não mancha a folha deles que não se pronuncia porque é que eles saíram ou deixaram de sair e que não anda a falar mal das outras empresas eu digo-vos uma nós nós não temos essa necessidade o mercado a nós dá-nos razão por norma a EPT tinha 18 mil clientes na altura contas nós hoje somos 27 mil 173 deixe-me traduzir então resumé o que foi mencionado que nós a empresa porque não concluência já foi mencionado muito que e como e como formou a nossa plataforma nós a empresa que a empresa realmente e potencial MLM na realizou sua missão, potencial em crescimento de nossa plataforma. Então, nós prontos para demonstração de qualquer documento em oficina, o quanto mais partidão, muito grande quantidade de commandos, em termos de russo, em esse período, sempre показывam documentos, o nossos partidão não está perguntando, mas ele tudo mostra e mostra. E o serviço de polis, tudo que se trata de umbréla, tudo que se trata de umbréla, tudo isso podemos ver em открыtão, a empresa prontos e está disponível a qualquer um acionista para oferecer complexo informação, que ele precisa visualizar. Então, em открыtão, a empresa, que é uma empresa, a empresa que vai crescer sempre sempre. Encontrar o primeiro período, o primeiro período, o primeiro período, o primeiro período de formação de business, nós estamos, como eu falo, eu sempre falo, que 2020 ano vai ser nosso. É assim, porque, se... Muitos falam sobre o que não é necessário de trabalhar, não é necessário de trabalhar, não é necessário de trabalhar, não é necessário de ativar a informação que não é necessário através da publicação no back-office. Então, isso é o que eu disse, que naquele momento, a comunicação ainda precisa de ativar o que é necessário de ativar a informação que não é necessário de ativar a publicação no back-office. A comunicação que não é necessário de ativar a publicação no front-office, não é necessário de ativar a publicação no front-office, porque não é necessário de ativar a publicação no front-office. É sendo que a comunicação no front-office no front-office no front-office no front-office, não é necessário de ativar a publicação no front-office. Ele vai começar a funcionar do momento de apósito instrumento, o instrumento, que fazia partilharem получить dinheiro e a companhia escolheu obvias. E, por isso, quero lembrar, que não se descansemos nem na 1 minuto. E o relacionamento com a companhia e a sede, se pegar a base de dados, que foi enviado na EagleBitrade, na ID, é 18 mil partners. Na hoje, 27, quase 28 mil partners, então, 10 mil partners, que cresceram durante esse período, que, entendendo a concepção, e, adicionando em mecanismos, que foram feitas para pesquisar, que foram feitas para pesquisar, que foram feitas para pesquisar, que foram feitas para pesquisar no office, que foram entendendo, onde nós estamos. Então, é apenas o início do início do início do início, o início do início do início do início, de longo de распространimento de trabalho de MLM-podrões. Não é secreto, que a companhia trabalha com jorri, e há parceres relacionamentos com jorri com o business-partnerismo. Isso não é secreto, e também o Brasil está tentando trabalhar. É uma parte de uma parte, que a administração conseguiu realizar durante esse período. o que é que é o nosso futuro? Onde é que estamos? Assim que a exchange acabar, ou seja, nos próximos dias esperamos nós, não depende de nós, uma vez mais eu friso que estamos à espera de uma coisa que não depende de nós, porque da nossa parte temos o nosso trabalho feito, assim que essa situação estiver no ar, que estiver em produção final. Aliás, nós já temos os servidores de produção, eles já existem, eu não vos comunico os links, não é por... é para impedir que façam as neiras, é mais para impedir que façam as neiras e que tentem aceder que depois criaria mais problemas de integração. Mas, posto essa fase, é a altura de começar a integrar algumas coisas que já estão prontas. É a altura de colocar o ID Shopping dentro do nosso back-office, é a próxima fase, bem como integrar o ID University, o Beach e outras coisas que estão em links separados, em websites separados, como vocês já viram, nomeadamente os masters, mas que precisam de ser integrados dentro do back-office e dentro dos planos que foram criados de compensação de rede, porque até nos próprios produtos têm categorias diferentes e têm um plano que recompensa a rede por indicação. E, portanto, direta e indireta até um determinado nível. E, portanto, respeitando essa regra, é que preciso pegar agora nesses produtos e nesses sites e colocá-los que é a face a seguir à exchange, que é quando nós, no fundo, teremos os nossos recursos da IT libertos para poder começar isso. Embora, na primeira fase, nas primeiras duas a três semanas, o nosso foco total vai ser em correção de pequenos erros de sistema. Ok? Portanto, ou seja, assim que a Umbrella acabar, o pessoal do IT vai se dedicar única, quase exclusivamente durante duas a três semanas, no máximo, a corrigir aquilo que para mim são alguns erros que impedem as nossas funções de líderes e as funções das pessoas de dividirem em rede e de terem todas as questões. Há alguns problemas de binário, não muitos em contas identificadas existem. Existem alguns problemas de reportes que não estão corretos, não se conseguem tirar determinados relatórios que nós já vimos quais é que queremos, mas não nos preocupámos muito, mas era uma das funcionalidades do sistema que queríamos. Portanto, saber quem são os top angariadores de pacotes desta semana, imagina, Irina, a tua equipa, dizer quem foi os que mais venderam pacotes, quem foi os que mais venderam moeda. Portanto, esse tipo de relatórios é algo que está pensado há muito tempo, tem uma fase, tem um módulo específico dentro do sistema e não está a funcionar porque demos prioridade à Umbrella por todas as razões possíveis e imaginárias. Queres explicar isto e depois eu continuo? Então, o nosso futuro é a terceira parte da nossa conversa, na qual eu queria остановиться, o nosso futuro é o nosso futuro. Então, agora o Umbrella vencemos em действio, já por причinas de nós, não nos aviçam, nós ждamos isso em qualquer minuto. Todos os links para o входo estão prontas. Por que não dão em sede? Porque desde a prática, прошлого года, em fevereiro, quando foi dada em sede plataforma para проверir determinados действios, nós mesmos essa plataforma avaliamos. Para não criar confusos para programistas, agora, agora, até o momento de enviar e start oficial, até o momento de enviar e start oficial, até o momento de enviar e dar o добro, nós não dão a chance de ver isso. Tudo pronto. Umbrella vencemos em действio, os nossos seguidores são os seguidores. A companhia está preparada. A próxima fase de integridade, a ID Shopping. Nós todos, todos os líderes, todos os seguidores, todos os seguidores. E, realmente, funcionário, todos os seguidores, 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 E nós vimos isso, mas não tem equilíbrio e interesse com o login com o parceiro. Então, ID Shopping é o seguinte tipo de business. Depois, ID University. Há alguns направlitos, que vão, como puzzle, integrirá-se em um sistema. Na hoje, a sistema é tão funcionária, que em breve, como foi dito, 2-3 semanas depois de umbréla é preciso fazer uma corridação do sistema em base de dados. Então, muitos líderes davaram, muitos líderes davaram, tem algumas posições, que ainda não estão se aprovadas, em algumas situações para mudançar estruturas. Isso tem, e isso 2-3 semanas depois de umbréla depois de umbréla depois de umbréla, que será fechada em plena versão. E restam só modulo integrirá-se por seguidores programas, que também também têm seu marketing. Então, a mistura de outros modulos, também o ID Shopping, o ID University, é uma possibilidade de gastar em esse tipo de business, que foi nos desejado há muito tempo. Nós sabemos sobre isso. Eu não me explico com isso, mas eu sei que isso existe. O momento de início do AI, depois do início do ID, é a próxima perspectiva. Após a integração do ID Shopping, respectivamente, será feita também outro tipo de integrações. Nós temos já estudado a parte do café, onde já temos inclusive a arte do café, e já temos o material de marketing. No caso do café, nós teremos duas redes. Uma rede, ou seja, vamos ter uma rede só de produto, para todos os efeitos, que é uma rede de produto só café, mas dentro da rede de café teremos duas redes. Teremos a rede de distribuição na rede, ou seja, o próprio consumo interno da rede. As pessoas podem comprar o café ID através das suas moedas, e através das BTCs, e comprar os pacotes da ID para consumir em casa. Mas há uma parte da rede também, que é a parte de retalho, a parte de distribuição. E essa parte terá acesso a preços diferenciados, e a quantidades também diferentes de café, e esses revenderão o café para outros. Ou seja, temos uma... criámos também uma... vamos dizer, um canal, onde quem quiser fazer o negócio do café na sua localidade, pode ter um café com base no Brasil, um café arábico, com alto teor de pureza, alto grau de qualidade, e pode vender para os estabelecimentos comerciais da sua aldeia, da sua cidade, pode distribuir esse café à ID também. Portanto, são duas redes distintas, uma de consumo interno para a rede, e uma de distribuição para revenda no fundo desse café. E aí? 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 Vamos ver, há ainda um outro segmento, que é um segmento também na parte da distribuição do café, que é, e que não passa pela rede, esse não tem nada a ver com a rede, e que tem a ver com as empresas associadas. Ou seja, nós vamos ter uma empresa de trading, especificamente de produtos alimentares e outros, e onde nós faremos alguns acordos de fornecimentos grandes para países ou para fornecedores destinos. Por exemplo, enquanto que nós vamos comercializar cápsulas Nespresso no nosso café e café moído e café em grão, em sacos mais pequenos, forneceremos, como tu bem sabes, temos algumas potações para responder também e temos vários países que nos estão a pedir, devido à nossa origem também lusófona com o Brasil, para nos pedirem para que nós lhes arranjemos café verde, não, portanto, o grão verde, em sacos de big bags, 600 kg, 500 kg, e por aí diante, que nada têm a ver com o consumo, mas que são para depois serem entorrados no local e distribuídos e até remarcados, muitas vezes, com outras marcas locais desses países. Portanto, novamente, uma empresa como a nossa, que apesar de usar multinível, tem duas atividades distintas, ou seja, a atividade de rede, por um lado, e a atividade de que cada uma das empresas que tem já tinha e passará a ter, e cada vez que criarmos uma, terá uma própria atividade dela própria, que nada tem a ver com a rede. Portanto, há uma empresa que distribuirá, vai fazer distribuição de produtos alimentares e café e por aí diante, para acordos de um contentor, dois contentores, três contentores, e que não são seguramente embalagens de 250 gramas, nem de meio quilo, nem de um quilo, serão embalagens poderosas, de uma tonelada de 500 quilos e por aí diante. Portanto, é importante explicar que isto também acontece neste momento, já está a acontecer. Aliás, a tarefa da administração da empresa não se reside apenas em gerir as empresas que têm, mas a gerir, a fechar contratos que suportem as atividades dessas empresas e que deem a tal estabilidade. E para isso, há acordos que nós fazemos entre países e entre acordos de trading, grandes, de trading de alimentos e trading de outros materiais, e que faremos claramente e continuaremos a fazer. Esses não passam pela rede, como é lógico, mas são feitos diretamente por mim e pelo Cláudio, respectivamente, com os respectivos fornecedores e com os respectivos clientes. Número dizer, que, остановiéndose, na parte de esta parte de acordo, относitivamente a prodagem de cofé. Bom, понятно, que duas направления. Uma, a prodagem de cofé clientes, a nossa, para a потребidade, e a outra, como é organizada a parte realização de programas de cofé Optum. Então, que acontece? Cada um dos nós tem a possibilidade, mas ele sabe, porque nós realmente já estamos fazendo isso, tem algumas perguntas, como é mais para que antes de começarmos a trabalhar. Então, então, aqui estão com combateção. Con trailers, uma parte de uma organização de cláudio, com certeza, com qualquer distribuição de local, com uma organização de cofé, com qualquer companheiro de qualquer país, com uma coligão de cofé ou com uma coligão dentre, aquilo que é um tomateiro, não é um pouco de clúgão de cofé, um pouco de cofé de coligão, e um pouco mais de cofé quanto para o regiões, possam com qualquer구ão de cofé. Naira um contrato, é a possibilidade de conseguir uma esquema com o contrato com o contrato. É uma organização de nossa companhia, de qualquer companhia em qualquer país, que vai fazer a sua responsabilidade por contrato. Então, a gente pode fazer o serviço de serviço, a gente pode fazer o serviço de produtos, ou a gente pode fazer o serviço de cofre, e já foram fechados em termos que são os detalhes sobre cada contrato. Mas isso se tornou realizando-se. Tipos de поставação por ID Coffee já começaram a 시작ar em Europa. Então, essa parte de possibilidades de business para fazer isso é um vítão de partenia. Isso não é como se trata em correto. Cada um vítivo que se o formou um contrato, esse é o vítivo. Mas esse é o vítivo que você trouxe em dividendos. Atualmente, esta funcionando parte do business договор, corporações, com outras companhias e jurídicas que existem em diferentes países, dá a nossa plataforma, e isso é o nosso dividendo com vocês. Isto significa também que, apesar de nós estarmos a fazer estas operações, estamos a estudar outras. Estamos a estudar operações de construção de infraestruturas em determinados países. E por isso, às vezes, vocês veem viajar de um lado para o outro, e também o Cláudio de um lado para o outro. Estamos a estudar, muitas vezes, coisas que a própria rede traz. Um parceiro, nós não somos uma empresa fechada, não é só no sentido empresa para acionistas, é no sentido contrário. E significa que quando um acionista traz, ou um membro da rede traz, uma oportunidade de negócio, nós estamos abertos a ela. Por exemplo, nós tivemos membros da rede a trazerem produtos, e diretamente das fábricas, de pessoas amigas, de pessoas que controlam, muito conhecidos deles, para acrescentar valor aos nossos soluções. E, portanto, a empresa não é suposto ser, e isto é muito importante, não é suposto ser uma coisa fechada onde a comunicação funciona deste lado só para vocês. É suposto vocês darem os vossos inputs, dizerem-nos e transmitirem-nos para nós coisas que estão mal, coisas que poderiam estar melhor, ideias novas que tenham, produtos ou soluções ou oportunidades de negócio que achem que nós possamos, eventualmente, fazer no país A ou no país B ou no país C, e que acrescenta valor a todos os acionistas e contribui para a sustentabilidade. Nós pretendemos, acima de tudo, implementar uma coisa que já estava no organigrama desde o princípio, que era o conselho consultivo. E o conselho consultivo, para nós, significa que é a voz dos nossos acionistas, a voz de quem está mais perto da rede, e a voz dos nossos líderes, e dos líderes dos líderes dos líderes. E é importante que esses inputs cheguem à nossa companhia. É mais uma diferença, por exemplo, em relação às outras companhias. As outras companhias não querem saber dos vossos inputs para nada, porque eles têm um plano de marketing que é aquele que ali está, fazem festas brutais, mas pronto, também gastam o dinheiro todo nas festas brutais, porque também não têm mais nada para fazer, é um problema que é deles. E nós não, nós estamos concentrados em fazer investimentos reais que gerem dinheiro para o médio e para o longo prazo. Portanto, para nós é importante ouvir-vos, e é importante não só sermos assertivos na comunicação, que é um problema nosso, mas também é importante, importantíssimo, que a rede traga oportunidades de negócios e melhorias contínuas para dentro do nosso sistema. Isto não significa, porque nós não somos perfeitos, que tenhamos toda a capacidade imediata de implementar tudo assim, com o estrelado dos dedos, mas significa que se as ideias forem boas e ponderadas, elas tantos podem vir da Rússia, como da Biela-Rússia, como do Paquistão, como do Brasil, como de Portugal e por aí adiante. Como eu vos disse, somos 27.173 membros, estamos neste momento em mais de 160 países. Isto temos estado a crescer sem fazermos nada, certo? Não fizemos nada. Isto temos estado a crescer a um ritmo sustentável, com tranquilidade e com toda a gente dentro desta ideia, deste conceito. Não dentro de pirâmides e não dentro de coisas irreais. E com toda a gente concentrada naquilo que é o esforço total que temos que fazer. Vamos pedir a ajuda dos masters, respectivamente, nos próximos meses, seguramente, para fazerem algumas funções no que diz respeito a algumas ideias que nós temos, mas que nós sozinhos não conseguimos fazer tudo. Como os masters também devem pedir aos seus líderes para ajudarem a desenvolver planos e outras coisas que também sozinhos, se calhar, também não conseguem fazer tudo. Portanto, há muitas pessoas na nossa rede, 27.173, que têm boas ideias e que nós queremos que essas ideias cheguem entre nós. Isso é muito importante. Traduz primeiro isso, depois já. Deixa eu traduzir. Значит, нужно сказать, что чем глобально наша компания отличается от других? Компания открытых возможностей. O чем было сказано? Что органограмма, которая предполагала развитие вначале по определенному плану, так сказать, изначально прописанному, она менялась в течение месяца многократно. Но мы видим, и Мигел подчеркнул, что и Мигел Гомыш, и Клаудио, наш президент, они без конца путешествуют, ездят. Почему? Они без конца в дороге. Почему? Учитывая, что мастера, лидеры, вот на протяжении периода, проникшись в концепции нового развития бизнеса, принесли несколько компаний, принесли вначале несколько идей, которые потом вылились в соглашение в компании. Мы сейчас расширяемся в линейке бизнеса с компаниями именно благодаря участию, лидерскому участию партнеров. То есть предложенная идея, которая, допустим, компании, которые пришли, я просто знаю две компании американские, которые пришли, в ближайшую перспективу мы будем их видеть, это компании, дающие продукт. Они пришли, поддерживая концепцию нашей компании, состоялась договоренность, соглашение, их продукция добавляется в нашу линейку. Естественно, наша компания получает льготы и бонусы, и партнеры получают дополнительные возможности благодаря инициативе мастеров и лидеров. То есть наша компания открыта, и концепция компании, идеям, позитивным идеям развития и улучшения бизнеса всегда открыты. То есть на сегодняшний момент, допустим, компания заинтересована в том, чтобы размещать инвестиции наших партнеров в выгодный бизнес, функционирующий, выгодный, дающий доходность и развивающийся в направлении расширения доходности. Это идея, которая, ну, один человек, он не может управлять всем и знать все. Поэтому вот совещательные органы, а также отряд мастеров и лидеров, которые существуют в компании, они как раз и дают идеи, не все сразу реализуются. И вот он вспомнил Россию и Беларусь, мы уже провели определенную работу. У нас есть наработки, которые, я думаю, на следующий год будут реализованы. Но это те наработки, которые на сегодня. Некоторые соглашения уже могут дать, там это продовольственная программа, могут дать результат. Но другие соглашения, которые сейчас в стадии переговоров, это большое строительство, это большой бизнес-проекты, которые с двух сторон, ну, в процессе, так сказать, прощупывания почвы, договоренности, процентном отношении и доходности. Это все понятно. Но это те процессы, которые запущены с помощью партнеров-лидеров. Мы все с вами акционеры. Поэтому для того, чтобы компания могла расширяться в бизнес-площадке доходной и потенциально успешной, наши предложения тоже важны. Поэтому он говорит, что, ну, одно руководство, одни мастера не справятся. Каждый партнер, учитывая, что акционер, то есть сам строитель своего будущего, может и должен, рассматривая какие-либо предложения, выходить с этим компанией. И чем компания прирастает, это заслуга совместная, общая, прирастает дополнительными возможностями, доходностью. Это наша совместная заслуга. Договоренность – это администрация. Но принести идею, поработать над ее реализацией, мы знаем, что в Пакистане, если мы в процессе пути, то в Пакистане одна идея уже супер реализована. Я знаю это. Дело в том, что очень активный мастер там, который имеет доступ к правительственным программам, они нашли пути решения определенных серьезных программ, высокодоходных в перспективе. Поэтому компания открыта. И, в конце концов, когда же, наконец, ID, как компания с законченным переходным периодом, может быть анонсирована всему миру как действующий полноценный механизм? А респоста как о Наталье. На альтуре до Наталье acontece все что-то хорошее. Ответ. Как говорит наше Рождество, когда мы празднуем Рождество? Когда Рождество приходит, мы все считаем, что родился Новый год, новые возможности. Оно, Наталье на Европе começa в иутбуре. И пропара-ся до дземпу. Наталье в Европе, Рождество в Европе начинается в октябре и заканчивается в декабре. ПОТАМО, ИДИ ланца-ся официалmente в мире с вашей помощи и с вашей работы до сегодняшнего периода. ПОТАМО, ИДИ в мировом масштабе стартует как компания с нашей помощью открытая всем, с нашей помощью начиная с сегодняшнего периода. ПОТАМО, ИДИ ПОТАМО, ИДИ пОТАМО, ИДИ мировом масштабе. ПОТАМО, ИДИ ПОТАМО, ИДИ ПОТАМО, ИДИ КАРТЦ, КЛОВА, ДВЕРАМО, ИДИ ПОТАМО, ИДИ PОТАМО, ИДИ lhes vêem andar em Ferraris, a Irina sabe perfeitamente que nós somos pessoas muito conscientes da gestão do dinheiro das outras pessoas, sabe que nós não andamos aqui a fazer mega festas, mega eventos, embora os poucos eventos que tínhamos feitos sejam de qualidade e bons e baratos, também é importante, mas mais importante que tudo, nós também queremos ter uns grandes eventos, nós também queremos fazer o barulho, mas vamos fazer o barulho certo, e o barulho certo começa em cada um de nós neste momento. Deixa eu traduzir. O que eu quero dizer em conclusão? Esse problema global, quando nós começamos, depende de cada um de nós, nós começamos agora, já ativo, porque tudo está pronto, com o momento de começar a Umbrella, não há никаких препятствий para любого из парtnеров, старых, новых, para любого acionera, não há никаких препятствий para dizer que algo que nós não funciona e que algo que nós não damos, porque a empresa, que realmente, 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 dá para o mundo, esse instrumento, o que nós falamos antes, muito bem, dá para o mundo esse instrumento, que a empresa позволia, durante o longo período, não sei, ou seja, foi mencionado em outubro, noia, 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 noia. O mermos em outubro é como período, quando começam e mudança na todas as suas monedas, que estão na área no back-office. Mas, no fim, é o período de start-up компании du блиco, com real de produto. Ouça não se me lembra, o que a empresa já fala. A empresa dava un aluno de produtos, un aluno de produtos, un aluno de produtos, que atreば, para conseguir reais 알�iscentes. A empresa, a empresa, que está construindo seu business na подтérdении каждого своего действия em realidade e a aprofundação realidade, получаемой námi doход. O развитие бизнеса depende de cada de nós. Por isso, ele pericelou. Ele dizia, ele sabe, eu realmente que realmente em relação a dinheiro Miguel прикruiu os desejos, 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 motivacionных праздников, которые привлекают внимание, никаких Ferrari, ничего у нас не будет. У нас есть жесткое отношение к деньгам и абсолютно достоверная подтвержденность всех выплат. Поэтому, конечно, мы будем делать мини-события, конечно, мы будем делать, потому что нужно давать отчет, нужно собирать лидерские группы с минимальными затратами, дешевые, никакой помпезности, никаких фейерверков. Это событие рабочее, естественно, компания делать будет, потому что периодический отчет необходимо перед акционерами давать. Но в плане доходности каждого из нас, это потенциал отдельно, как он перечислил, Ирина, Франциско, Ласло и все имена, которые там он прочитал, сказал, от каждого из вас зависит подача информации, рассказать о том, что мы действительно уникальны, единственны в мире, стартуем все, период, когда подготовительные закончились этапы, у нас на сегодня есть реально работающая площадка, у нас есть реально работающий механизм ввода и вывода денег, мы получаем свои биткоины, у нас есть возможность рассказать и показать потенциал компании, базирующейся MLM на реальной платформе бизнеса, это все есть, и от каждого из нас зависит возможность строить свою доходность, от прилагаемых усилий, каждый из нас это свой механизм формирования бизнеса, пожалуйста, но нужно понять, что подобной компании на сегодня нет, это очень сложный механизм, который, чтобы запустить, потребовались годы у создателей, годы, и целый год подготовительный для формирования единой платформы, поэтому от каждого, то есть мы зависим от работающих механизмов, которые нам дает администрация, администрация зависит от нас, от работы каждого из нас по расширению MLM платформы, по продвижению информации, по развитию бизнеса, формирование новых и новых партнеров, акционеров, поэтому механизм готов, а вот старт рождения бизнеса каждого из нас это дело каждого. я хочу сейчас открыть одну возможность для всех. Теперь? Теперь, сегодня, я хочу для всех. Какие vídeos? Какие Agora, o primeiro passo que eu gostaria de pedir a todos, é mostrar o vídeo e clicar. Para eu poder falar, olhe nos olhos. Ok, agora vamos entrar, Vladimir, Luda, Natália, Elenia, 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 e hoje eu quero todas as fotografias, todos os vídeos desta empresa têm que terminar sempre assim. Portanto, depende de vocês, Levantarem-se, Podнимайтесь, Bebe bonito do Vladimir. É muito bonito, Vladimir. Depende de vocês, levantarem-se, Trabalharem-se, Fazerem o vosso futuro, Начinайте a criar o seu futuro, Que é o nosso futuro, Nada resiste ao trabalho, Nicho não мешa-te a trabalho. E a partir de agora, Todas as fotos que eu vi em publicações de Facebook, Instagram e por aí em diante, Eu quero identificar Os meus acionistas. Última novidade. Porque somos ID, Vou marcar com a Irina para irmos à Rússia. E vou marcar para irmos a alguns países e começarmos a fazer as empresas PSC em cada um dos países, As sucursais, Para que de uma vez por todas, Sejamos outra vez diferentes, E tenhamos aquilo que nenhuma empresa mais no mercado tem. Não só em vários locais, Como perto dos nossos acionistas, Uma representação, Onde eles possam não só trabalhar, Mas que possa legalizar o nosso negócio nesses países. Nós critiquemos. Nós отличamos de tudo o que faz muito porque, A vez mais, Além de tudo, Os LEGAL, A first-me que sempre se vale truät a todos os Istanbulers, E 50-tery iniciativas do región, Nós não só comparação, 저희가 создávão e-bloc, Nós comparação, A que, A que, A que, A que o criação, A consiguiu de legalidade, A que poder, A que, A que, A que é, A que, A que, Eu realmente, A que, e resta-me desejar-vos um bom fim de semana a todos e façam todos como o Vladimir vão lá para fora passear com os filhos qualidade é mais importante na vida do que se pensa e façam todos como o Vladimir ele diz que ele está com crianças na natureza é o que é a qualidade de vida então vamos lá para o nosso qualidade de vida em harmonia com a natureza já vejo ali no Vladimir um futuro identificador eu digo que já vejo o próximo identificador o próximo поколение boa sorte a todos bom fim de semana se precisarem de alguma coisa estamos cá como de costume sempre desejo um bom dia um bom dia e sempre há alguma dúvida sempre respondem obrigado Miguel agradeço muito obrigado eu obrigado eu por vocês estarem maturados durante uma hora e meia obrigado a todos obrigado a todos obrigado que mais de uma hora eles falaram em um mês no sábado obrigado a todos e hoje a gente na próxima semana eles fazem uma conferência porque isso é outra eu ouço mais uma coisa sempre havia uma frase eu já já fei o seguinte e já falei pronto já disse para todos adeus vou fazer conferência por semana vou novamente ouvir tudo porque algumas coisas como detalhes porque muitos confridos frases vou fazer novamente perfeito tchau tchau bom fim de semana a todos Tchau, 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 tchau.